Um carro pegou fogo no fim da tarde de hoje, na saída de um condomínio na Avenida Pedro Teixeira, na Zona Oeste de Manaus. Segundo testemunhas, o incêndio começou na parte dianteira do veículo. Ninguém ficou ferido. Por causa do acidente, o trânsito ficou bem congestionado no local. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. E um outro incêndio destruiu uma casa. No Nova Esperança, na Zona Oeste da capital, a mãe teria colocado fogo depois de um desentendimento com a filha. A casa de madeira ficou completamente destruída. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motivo foi uma discussão entre as duas. A mãe ficou irritada com a filha de 14 anos e atiou fogo na casa. Denira Almeida e Taíra Beatriz sofreram queimaduras leves nos braços e foram encaminhadas a um hospital. Mais fogo. No Educando, Zona Sul de Manaus, um menino de 9 anos acabou colocando fogo na casa. A repórter Laila Pereira tem as informações. Laila. Marcelo, o incêndio aconteceu no início da manhã desta segunda-feira. O garoto, de 9 anos, tentou acender o fogão, mas como não conseguiu, o gás ficou vazando. Quando ele tentou novamente, o fogo já se alastrou. Ele estava em um kitnet de ovenaria no Educando, Zona Sul da capital, apenas com a tia. Os dois não sofreram ferimentos, mas parte da estrutura do prédio ficou comprometida. Laila Pereira, para o Jornal em Tempo. A cheia do Rio Negro já atinge o centro aqui da capital. A Rua dos Barés foi interditada para carros. Como acontece todo ano, os comerciantes temem prejuízos. Neste trecho da Rua dos Barés, com a Pedro Botelho, só pedestres passam desde sexta-feira. Aqui está isolada a rua já, só pedestres já. O tráfego de veículos foi interrompido por conta da inundação no local. Ruim para os comerciantes. Seu Altair faz o cálculo dos prejuízos. As vendas caíram 30% devido à cheia do Rio Negro. Realmente você vê que o movimento cai, né? Porque não tem trânsito, não tem nada, né? Então nós vivemos só dos fiéis, vamos dizer assim, os clientes fiéis, né? Os esgotos transbordam e o lixo vem junto. Mas tem quem ignore a água poluída. O mau cheiro também é forte. Tem um fedorzinho, né? Muito forte, mas tem um fedorzinho, né? A subida das águas é algo comum por aqui em grandes enchentes. Isso aqui eu vou te falar com toda sinceridade, pela base que nós temos, né? Isso aqui, lá para o fim desse outro mês, isso aqui está tudo no fundo. De sexta-feira para hoje, o Rio Negro subiu 11 centímetros. E agora está em 29 metros e 18 centímetros. Na maior enchente da história, em 2012, as águas alcançaram os 29 metros e 78. Ainda é cedo para saber até quanto o rio pode encher. Mas os especialistas acreditam que esta pode ser a quarta maior cheia da história. Um ônibus bateu em dois carros e atingiu o muro de uma casa no Nova Esperança, zona oeste da cidade. O motorista estacionou e esqueceu de puxar o freio de mão. O muro desta casa ficou totalmente destruído. Foi por volta das 5 horas, 5 e meia da manhã, quando a gente escutou o estrondo do barulho. Eu corri para vir aqui, que eu moro ao lado da casa do meu pai. Aí quando eu vi que eu cheguei aqui, que eu olhei, o portão estava trancado e o ônibus já dentro da residência. Eu tive que ir arrombar o portão para ele poder sair, para a gente ver os demais prejuízos que houve aqui. Além da casa, o ônibus ainda atingiu dois carros. Um deles teve perda total. O rapaz da tema vai levar a gente na empresa para fazer os procedimentos, para levar para a concessionária, para fazer o reparo ou o novo. Segundo testemunhas, o motorista ligou o ônibus e esperou o motor aquecer, mas esqueceu de engatar o freio de mão. Foi nesse momento que ele saiu do ônibus para pegar uma carteira que havia esquecido dentro de casa. Mas quando retornou, o ônibus já tinha descido a ladeira. Como era cedo, quase ninguém estava na rua, ninguém ficou ferido. A empresa responsável pelo ônibus informou que vai ressarcir todos os danos. O motorista não quis comentar o acidente. O caso foi registrado no 19º Distrito Policial. A seguir, MEC abre inscrições para o Enem. E mais, projeto de lei causa polêmica na Câmara. A vereadora quer tornar os terminais de ônibus pontos fixos para pregação. Você confere depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto